O associado em destaque de hoje é adepto de um esporte que desde 2008 tomou conta das praias do Brasil, inclusive Santos, o Beach Tênis. O portuário Marcelo Lobo encontrou nesse esporte tudo o que ele precisava para relaxar e manter a forma física nas suas horas de folga. Acompanhem! Esse é meu mundo! Ai, pessoa! Beach Tênis! A paixão de Marcelo por esse esporte começou por acaso. Bom, o Beach Tênis eu já jogo há um ano, um ano e meio aproximadamente. Mas eu, na verdade, comecei no frescobol e aí acabei migrando para o Beach Tênis, a convite de uma amiga e estou até hoje. E sempre que pode, este trabalhador portuário vem para a praia se juntar com os amigos e bater uma bolinha. Sempre que eu estou nos horários de folga, eu venho à praia com um tempo bom e aí eu pratico meu esporte. A gente tem um grupo no WhatsApp e aí o pessoal se reúne, combina e se encontra. Essa modalidade chegou ao Brasil em 2008 e já virou febre nas areias de Santos, uma prática que mistura um pouco do frescobol e do tênis tradicional e também utiliza bola e raquete, que são específicas para este tipo de jogo. Marcelo relata os benefícios dessa prática. É uma atividade física porque você movimenta todos os músculos do corpo, então ela melhora muito o reflexo e o condicionamento físico, uma vez que você está em constante atividade, constante movimento. E além do condicionamento físico, já que o beat tênis exige bastante ritmo e agilidade durante as jogadas, um outro fator desse esporte é o lado social. Como explica o portuário. Tanto o beat tênis quanto o frescobol são esportes que você não pratica sozinho, você depende de alguém, você precisa de parceiros para estar jogando. Isso por si só traz consigo novas amizades e pessoas que vão interagindo e vai se formando, uma rede de amigos e sempre está aqui, tem coisa melhor, isso aqui é qualidade de vida. Qualidade de vida que ele sempre busca em ambientes como este, tendo o mar e o sol como cenário. Tudo que envolve a praia, beat tênis, frescobol, canoa havaiana, tudo que envolve relacionado a praia, eu adoro, eu sempre venho, eu me sinto literalmente em casa. E como será que esse hobby é definido na vida de Marcelo? Uma terapia, digamos que sim, porque eu saio daqui relaxado, chego em casa, tomo um banho, exausto da atividade. E aí só o convívio com a família é o que me deixa mais calmo, mais tranquilo, então é muito bom. Aconselho todo mundo, meus amigos portuários, a estarem participando aqui, praticando esse esporte maravilhoso e de certa maneira melhorando a qualidade de vida e o bem-estar social de todo mundo. E aí E aí E aí E aí E aí